Casa Design, oferecimento B&M Iluminação, o Bar Design, Eviva, IESE Steel Home e Milênio Objetos. Olá, eu sou Marcelo Moura e com Luziane Paulino, tenho o prazer de apresentar mais uma edição do programa que leva inspiração para a sua casa. E a gente começa com uma novidade. A partir de hoje, o quadro crônicas passa a ser apresentado pelo arquiteto Matheus Duarte. E na sequência você fica antenado com a nossa agenda apresentada por Ingrid Brilhante. Já estamos em festa de fim de ano e muitos telespectadores entraram em contato perguntando sobre dicas de montagem de mesas natalinas. Pois é, então convidamos dois profissionais que vão mostrar que não é tão difícil como muita gente imagina. Confira todas as dicas de Maria Luísa Lamas e na sequência de Matheus Bulhões. É agora, no Casa Design, gravado semanalmente nos lindos ambientes da Milênio Móveis e Objetos. Quem acompanha o Casa Design já sabe que normalmente começamos com o quadro crônicas. Eu já tive o prazer de apresentar, depois convidamos o arquiteto João Ricardo Machado, que ficou com a gente até a semana passada, mas precisou dar uma pausa por enquanto. Por isso, a partir de hoje, quem vai ficar à frente é o arquiteto Matheus Duarte. Na sua estreia, ele explica como são calculados os honorários de um arquiteto. Confira! Olá! Hoje vamos tratar sobre o sistema de cobrança dos honorários dos arquitetos. Contratar um arquiteto é um privilégio para poucos? Este é um pensamento equivocado em relação ao trabalho de um arquiteto. Muitos, com medo de não ter condição de pagar o profissional, não conversam e se arriscam a empreender suas construções e desenvolver suas ambientações sozinhos. Esta prática, sem dúvida, está por trás dos conceitos errôneos, que se contratar um arquiteto sai mais caro, ou quem nunca ouviu falar, nunca mais construo na minha vida. Na crônica de hoje, eu vou explicar melhor para vocês como funciona a cobrança de um arquiteto. Na realidade, o profissional da arquitetura trabalha para todas as classes, sem distinção de renda. O papel do arquiteto é fazer um projeto específico para a necessidade de cada cliente, variando o valor de acordo com a sua complexidade e o tamanho do projeto. Para isso, o cliente deve deixar bem claro quais são suas necessidades e desejos em relação ao mesmo. Baseado nestes critérios, o arquiteto se utiliza das tabelas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou do Instituto dos Arquitetos do Brasil em sua versão mais antiga, mas ainda assim muito utilizada. Entretanto, existem outras formas de cobrar pelos serviços oferecidos. As mais comuns são porcentagem do custo global, quando o arquiteto ganha um valor porcentual variável pelo custo da obra, por metro quadrado, a mais comum, e por tempo de trabalho, cuja remuneração se dá pelo número de horas utilizadas pelo arquiteto na concepção do projeto e acompanhamento da sua execução. Evidentemente, alguns fatores poderão fazer aumentar ou diminuir este valor, de acordo com a experiência do arquiteto ou de especificidades do projeto. Sim, há projetos e projetos. Alguns mais completos, outros menos. Converse com o seu arquiteto, peça explicações e exija que esteja tudo discriminado no seu contrato. Calcula-se que a contratação de um arquiteto custa, em média, 4% a 5% do valor total do empreendimento. E um projeto bem feito pode representar uma economia de 20% a 25% do valor total da obra. Além de, claro, e mais importante, as decisões tomadas durante a concepção do projeto arquitetônico, entre o arquiteto e o cliente, terão repercussão durante toda a obra e uso. Um projeto bem feito, pode custar menos, ser executado mais rápido e ser mais valorizado, inclusive financeiramente. E, lógico, ser fonte de satisfação para você, sua família ou seu negócio. Eu sou o Matheus Duarte e tenho um encontro marcado com você, todos os finais de semana, aqui no programa Casa Design. Seja bem-vindo, Matheus! Desejamos todo sucesso para você que agora está à frente do quadro Crônicas. E, logo na estreia, já toca num assunto que sempre gostamos de falar, né, Marcelo? Isso mesmo, Lu. Ele foi muito feliz nos argumentos para desmistificar essa ideia de que contratar um arquiteto encarece a obra quando a prática, na verdade, nos mostra justamente o contrário. Parabéns, Matheus, e seja bem-vindo! Dando sequência à nossa programação, assiste agora a nossa agenda com a apresentação de Ingrid Brilhante. Oi, Lu! Oi, Marcelo! Estou ansiosos para a agenda Casa Design dessa semana, não é? Esses eu escolhi especialmente para vocês. Vamos conferir? O Salão Talos São Salvinho, que é referência em toda a cidade e parceira do programa Casa Design, está com dois combos imperdíveis. O combo 1 é escova, hidratação, sobrancelhas e pé e mão por R$ 110,00. O combo 2 é corte, escova, hidratação, sobrancelhas e pé e mão por R$ 160,00. O Salão Talos São Salvinho está localizado na Rua da Saudade, 1105 Morro Branco. Já estão abertas as inscrições no site do CRE-RN para o curso de acessibilidade, que será no dia 25 de novembro e 26 de novembro. Esse curso de acessibilidade será para edificações, espaços mobiliários e equipamentos urbanos. O The Sleep Event é uma oportunidade única para encontrar os últimos produtos e soluções para o design, arquitetura e desenvolvimento de hotéis. A exposição inclui uma área com um hotel ao vivo, que demonstra uma ampla gama de conhecimentos de design de interiores para hotéis e centenas de fornecedores. A nova edição The Sleep será no dia 21 e 22 de novembro, em Lourdes. E então, gostaram? Eu espero que sim. Eu sou Ingrid Brilhante e fico por aqui, mas na próxima semana trago muito mais a agenda Casa Design para vocês. Tchau! É isso aí, Guigui! Até a próxima! E agora em diante, o Casa Design entra em clima das festas de fim de ano, não é, Lu? Isso mesmo, Marcelo! Convidamos dois profissionais das áreas de arquitetura e design de interiores para dar dicas de como montar uma mesa de Natal bem linda. A primeira a falar vai ser a arquiteta Maria Luísa Lamas, logo após os comerciais. Não perca! Daqui a pouco a gente volta! A primeira a falar vai ser a arquiteta Maria Luísa Lamas, logo após os comerciais. A primeira a falar vai ser a arquiteta Maria Luísa Lamas, logo após os comerciais.